Salve galera, tudo bem mozo? Retornando aqui para mais um vídeo especial do Oculus Quest Nós vamos chamar essa série, vai ser uma espécie de série Eventualmente a gente vai estar fazendo aqui no canal, mas vai se chamar Quest Away Que seria um trocadilho com Cast Away, que seria aquele cara que está náufrago, numa ilha deserta E aí imagina que você tem um Oculus Quest lá e vai poder testar algumas coisas Bem, o Oculus Quest hoje é talvez o headset que eu tenho aqui com a maior retenção É muito fácil, você está cansado, está querendo dormir já, já está meio com sono, mas ainda quer dar uma fuçada Leva o treco para a cama, instala lá, ele é mais confortável de usar, não precisa de fio Então a gente acaba às vezes fuçando coisa tarde da noite, tentando descobrir coisas novas E o Quest está crescendo muito, então tem muitas coisas diferentes Além dos jogos nativos dele, a gente tem o SideQuest, a gente tem agora os jogos do Gear VR, do Go Tem todas as bibliotecas já prontas para explorar Fora as coisas que a galera põe no SideQuest, até mesmo em sites de empresa, jogos que rodam por navegador Enfim, cara, uma infinidade de coisas para você procurar Então hoje eu resolvi comentar sobre essas coisas que a gente tem no Quest E de forma assim, bem aleatória, porque eu vou, tudo que eu vou fazendo eu vou gravando para trazer para vocês Então eu acabo guardando muito material Então esse é um vídeo bem solto de jogos, curiosidades que eu tenho encontrado no Quest Vou começar aqui com jogos gratuitos do Oculus Go ou do Gear VR Que a gente pode estar jogando no Oculus Quest Então logo que saiu a possibilidade de a gente acessar a biblioteca do Oculus Go Eu fui lá e tentei baixar alguns jogos Trouxe alguns aqui para vocês, falei do Artplange Fiz um vídeo sobre isso, mas eu joguei vários outros e fiquei devendo Então vamos lá O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é o A Night Sky E o que é isso? É um game gratuito É da biblioteca do Oculus Go E você tem uma espécie de tipo de puzzles, né? São puzzles baseados em constelações Você está ali num ambiente de deserto Com uma fogueira ali O jogo é estático, né? E você vai olhar as constelações e vai juntar as estrelinhas Como se fosse juntar os pontos ali Ao juntar os pontos da constelação Você vai formar uma figura E aí essa figura ganha vida E começa a passear pelo cenário Fazer alguma coisa É uma experiência Muito simpática, com um estilo gráfico bem legal Tem várias constelações E ela é gratuita sim Gratuita Essa que vem com o jogo Mas se você quiser Uma experiência com mais cenários Com mais objetos Com mais constelações para descobrir Você tem que pagar Umas DLCs que tem ali Não é caro Mas assim Eu não paguei Eu só experimentei o que era gratuito Achei bonitinho Acho que para um Assim, você curtir e mostrar para alguém É bem legal Link para todas essas experiências Principalmente aquelas que eu achar Vão estar aqui embaixo Está na descrição Então, fiquem tranquilos Assistam o vídeo até o final E a gente vai mostrar o link para vocês O outro que temos aqui É o game chamado Angust E esse game Ele é bem curioso Nesse game você é uma cosmonauta Chamada Valentina Você está em uma base Uma base espacial Que orbita ali Uma região do espaço Essa base Ela tem um visual Assim É um espacial Meio retrô Sabe? Estilo Jetsons É bem bacana E além disso É uma base Que parece ser russa Bem, essa é a história É a ambientação do jogo Você vai interagir com uma inteligência artificial Um robô chamado Constantin E esse robô ele tenta Ele vai te dizendo as tarefas que você tem que fazer Uma parte delas se limita a você ir para uma espécie de estufa Cortar umas plantas Para você ter comida Uns frutos que tem lá Você vai cortando as folhas que estão velhas E vai regando as plantas Enfim E tem um dia a dia ali Que se repete na Na espaçonave Com o tempo você começa a perceber que tem algo errado ali Eu não joguei o jogo até o final Ainda vou ter essa experiência Achei interessante o sistema E falar para vocês que é gratuito Eu vou comentar mais uma coisa desse jogo Mas antes eu vou falar do próximo Que é da mesma empresa Então, o próximo jogo se chama Dead Body Falls E também é da mesma empresa Empresa chamada Black River Por que eu deixei isso para falar depois? Cara, Black River é Rio Negro Esses caras são daqui da minha cidade São daqui de Manaus Eu ainda não consegui Entrar em contato com eles Estou querendo, tá? Se tiver alguém que conheça, por favor Aliás, meu irmão Num evento aqui da cidade Encontrou um desses caras Teve também o Tequila Da Tequila Underline Já falou com um deles Eu tentei entrar em contato por e-mail E acabou que não Não tive ainda uma resposta Mas eu estou doido para conhecer esses caras Eles são daqui de Manaus, cara E são apoiados pela Samsung E por isso que eles lançaram jogos gratuitos Na época do Gear VR Esses jogos são da época do Gear VR E são jogos muito bem feitos Uma equipe independente Independente assim, né? Produz jogos independentes E, cara Uma qualidade muito boa Em Dead Body Falls Acontece uma situação num prédio Um cara Uma pessoa cai Ali do prédio Aí você não sabe Se aquilo ali foi um suicídio Se aquilo ali foi um assassinato Enfim E você vai experimentar Aquela noite no prédio Por diferentes pontos de vista Do ponto de vista da pessoa que caiu Do ponto de vista da pessoa Que é o vigia noturno Que olha tudo pelas câmeras de segurança E um estranho Que a gente não sabe bem quem é Esse jogo eu joguei até o final Achei bem interessante Muito bem feito Ele não tem movimentação livre Até porque foi feito por Gear, né? Então ele vai em movimentação ponto a ponto Mas a ambientação do hotel As coisas que a gente vê ali Cara, uma qualidade muito boa E um roteiro bem feito Então, cara, você vê aí as legendas Em português e tal Bem criativo o jogo Bem bolado Então tá o link aqui embaixo Na descrição E quem sabe em breve Eu não consigo conversar Com esses caras da Black River Pra gente trocar uma ideia Sobre o VR E o que eles estão fazendo agora Eu sei que eles ainda estão aí na ativa Com outros projetos Mas vale a pena isso aí Bons jogos Angust e Dead Body Falls Foram os dois que eu testei deles Bem, um outro que tem aqui É o Free Flighter É um shooter espacial Esse game você também é gratuito Tá lá na Oculus Store Na Oculus Go A história do Oculus Go Você tem essa espaçonave Que você tem que avançar ali no planeta E você move ela praticamente Com movimentos de cabeça Tá? Pode dar um pouquinho de tosicolo Pra quem tem cinetose Pode ser um problema Mas eu achei bem tranquilo de jogar Só que muito difícil Porque você bateu já era Volta praticamente do começo A não ser que você passe De um determinado checkpoint Que é bem lá na frente Então é um jogo bem desafiador É bem simples Você atira também com os controles Tem tiro Tem... Você tem que desviar das estruturas Né? E tem um ritmo assim Bem... Bem frenético Estilo aquela corrida de guerra Nas Star Wars Né? Você tem sempre as trincheiras ali E a nave vai passando Inclusive a nave Lembra aí um pouquinho Um X-Wing Então é um jogo gratuito Vale a pena dar uma experimentada Outro que eu testei Nessa leva do Go Foi o Sea Hero Quest E esse Quest Não tem nada a ver Com o Oculus Quest Até porque é um jogo Do Oculus Go Mas são pequenas tarefas Que... Quest, né? Isso, né? São missões Tarefas que você desenvolve Com um barquinho Andando por um rio Então assim São tarefas bem diferentes Tem horas que você tem Que achar um determinado ponto Treinar sua orientação espacial E aí você joga um flare de aviso De volta para o ponto De onde você chegou É para saber se você sabe Se orientar no tempo e no espaço Tem também a questão De uns monstros gigantes Que você encontra Você tem um lago Que você anda por ali E fica procurando um monstro E quando ele encontra ele Você alimenta E esse jogo Ele tem uma história assim Bem louca Assim que ele Ele diz que é sobre uma Sobre pesquisa de demência Aquilo ali Você responde umas perguntas Tipo Qual a sua estatuação O que você gosta de fazer Vira e mexe o jogo Te faz essas perguntas Diz ele que está Coletando dados Sobre uma pesquisa Sobre demência Ele fica assim What the fuck O que esses caras estão Que eu não sei se isso é sério Ou não Mas enfim É um joguinho bacana Dá para jogar Dá para se divertir Uma outra coisa Que eu tenho feito muito No quest É jogar do Half-Life Já comentei isso com vocês aqui Quando eu terminar de novo É porque eu jogo assim Aquela coisa Antes de dormir Jogo meia hora Vou dormir Ele é um port Que ele está dando muito trabalho Para o Dr.Beef Que está fazendo isso Que é um usuário Que está fazendo esse port Então Sempre tem novidades No sidequest E agora eu instalei também As texturas HD Então é isso que eu estou mostrando Para vocês O jogo está Com alta resolução E isso também Quando eu instalei agora Fez com que ele Perdesse assim Alguns Os saves estão muito difíceis Tem hora que o jogo trava Tem hora que o jogo sai Então isso também Tem me impedido um pouco De jogar Com a frequência Que eu gostaria Mas o resultado final Está ficando muito bom Me deu um prazer Assim especial Jogar Half-Life Em realidade virtual Porque cara Já comentei isso aqui É outra É saudosismo E ao mesmo tempo Impressionante Porque o jogo Como que o jogo é bom Um jogo antigo desse Ainda consegue ser bom Nos tempos de hoje E está vindo agora O Quake 2 Já está lá disponível No sidequest Acabei de instalar No próximo Quest Away Eu trago para vocês Ou talvez um vídeo próprio Para ele Outra coisa que eu joguei Um tempo atrás Foi a beta Do Eleven Table Tennis O Eleven É um Talvez o melhor jogo Galera disse que é o melhor jogo Que tem de ping pong Para a realidade virtual Isso para o Oculus Rift E de fato Eu testei a mecânica No Quest Achei muito boa É interessante Que parece que você está Jogando contra você mesmo Nesse vídeo aí Não consegui marcar Com alguém para jogar Multiplayer Mas acho que esse game Promete bastante Eu achei que já era Para ter saído Está demorando mais Que o normal Deve estar tendo algum problema Para resolver isso Mas vai chegar em breve Para o Oculus Quest Acho que vai ser bem bacana Na verdade A versão do Racket Fury Não me convenceu Para o Quest Pelo menos não O multiplayer O single player Funciona tão bem Quanto no Playstation VR Mas o multiplayer Ainda tinha muito lag Talvez seja a ver Com a internet E não exatamente com Mas assim Esse promete ser o melhor jogo Para ping pong Estamos esperando Sair a versão final Dele Uma outra experiência Que eu testei aqui Foi o High Seas Esse está no SideQuest E eu vi o trailer Desse jogo E tem muito mais Do que tem Nessa experiência Eu acho que eles ainda Estão em desenvolvimento Nessa experiência Aqui você vai pilotar Um barco Em alto mar E você tem que guiar Esse barco Até um farol Que fica Numa espécie de petroleiro Só que está Uma tempestade assim Cara violenta Uma tempestade absurda Eu gostei assim A imagem é bem realista A experiência dura 3, 4 minutos E tem assim Uns verdadeiros tsunamis No meio do mar Você vai pilotando E quando vê Vem uma onda Cara gigantesca A sensação de imersão É muito boa O controle ali No timão Do navio Também é bem legal Você tem uma alavanca Que você avança A velocidade Ou retrocede E cara Achei bem imersivo Bem bacana Eu espero que A parte Que eu vi no trailer Que você entra no deck Do navio E explora o navio Por dentro Eu achei Assim Tomara que isso aí Apareça no futuro E seja um game maior Por enquanto É só essa experiência Está lá no site de quest Quem quiser baixar Chama-se High Seas Para terminar O que eu tenho jogado No quest ultimamente Eu tenho Eu tenho malhado Com o The Tree Over Fight Tenho tentado malhar Mas ultimamente Eu parei nesse cara aí Esse cara grandão aí Eu não consigo passar Nem um dano Por fácil Ele me derruba Ele veio depois Daquele japonês Que eu derrotei Da última vez Acho que o último vídeo Que eu mostrei aqui E eu não consigo Passar dele Mas estou treinando Para ver se Eu avanço Um pouquinho mais No jogo O jogo é muito desafiador Como eu já contei Para vocês É um box Realmente real Dificilmente você consegue Derrubar os caras E eles te acertam Com muita facilidade Esse cara em especial Está muito difícil Mas eu fico muito Muito quebrado Quando jogo esse jogo Outro que eu tenho jogado Também para malhar É o Pistol Whip Estou devendo aqui Um review completo Desse jogo Mostrei só um gameplay Rápido Eu jogando Mas é um jogo Muito viciante Ontem ainda Eu joguei ele Por uma hora Mais ou menos Passei de todas as fases No nível normal E agora eu vou tentar Passar o nível hard Ver se eu consigo Melhorar A minha mira E não é nem mira É mais questão de agilidade E você prestar atenção Nas coisas E meio que decorar As fases também Mas é um jogo Bem bacana Está vindo aí Para o Playstation VR Também Em breve E a galera que Cara É assim que aparecer Pegue Que esse aí É imperdível É simples Mecânica simples Mas a sensação De imersão É muito boa Bem é isso Acho que eu mostrei Tudo para vocês Sobre o que eu tenho Feito no Oculus Quest E as coisas curiosas Que eu descobri aí Obviamente Volto Nessa semana Para falar mais coisas Para vocês Estou jogando aqui O The Fisherman's Tale Deve sair um review Em breve Vou jogar também Os próximos Que vão chegar Para a semana Provavelmente O Arizona Sunshine Também Então A gente vai ter Outros reviews Para o Quest Espero que tenham gostado Desse primeiro Castaway Aceite sugestões Para o próximo E quem quiser Dar sugestão Eu vou tentar Mostrar as coisas Do Quest Assim Como tem muita coisa Fazer um vídeo Com uma coletânea Tipo essa Espero que tenha sido Do agrado de vocês Qualquer coisa Deixe um comentário E estamos aí Grande abraço pessoal Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau